Aqui é o Adriano Grandão Vamos estar fazendo umas dicas rapidinhas Para vocês hoje sobre Vida útil de Selim E os desconfortos gerados por ela Só lembrando, se inscreve no canal Deixe o seu like lá Curte, compartilhe E ative o sininho para receber os próximos vídeos em casa também Valeu! E aí galera Vamos falar um pouquinho sobre essas dores E desconfortos e a vida útil de Selim Uma coisa muito importante Primeiro a gente tem que saber Aqui no estúdio a gente tem esse aqui Que é um medidor de isque Então a pessoa senta Levanta as pernas Com os dois isques aqui Consegue saber qual é a distância do isque Por que a gente tem que saber isso? Cara, eu não tenho uma distância Então eu tenho um cilindro maior Eu tenho um cilindro menor Eu tenho um cilindro mais alto São medidas diferentes O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que procurar Se essa medida já estiver errada Tá? Se os dois isques encaixarem aqui Você vai apoiar o períneo Você não vai ter dor Se eles passarem Ele vai entrar para frente e ele vai pegar Então a primeira coisa que a gente tem que saber É qual que é o tamanho do meu isque Para saber qual que é o diâmetro do selim Outra coisa que eu tenho desconforto Eu me pergunto sobre o preço de selim Eu compro um selim caro Eu compro um selim barato Como que eu faço isso daqui? A diferença é essa Esse aqui é um selim mais em conta Esteticamente, perfeitinho Só que quando eu aperto aqui embaixo Ele é totalmente flexível no meio Se vocês conseguem ver O que acontece? Sua compra Ela vai pelo preço Mais barato Senta Olha que ela vem para cá Isso daqui é baixa O bico levanta Olha o arco Vai pegando o períneo Não dá desconforto Vai As caixas ficam assim Eu estou com dor embaixo A gente indica um banco Um pouquinho melhor Um pouquinho mais fácil Vai falar assim Ah, mas Pô, grandão Será que eu compro esse banco? A gente fala assim A gente faz bike fit O milagre é mais difícil Por que isso? Quando você pega um banco melhor Ele embaixo Desde a formatação dele A base de sustentação Se ele é plano Se ele é arqueado Ou se ele é curvado O material que é feito O carrinho Essa equidistância Esse ajuste Se ele é mais grosso Um pouquinho Eu preciso de um selinho mais fino Ó Eu tenho tudo isso Eu tenho uma base vazada Eu tenho um sistema Que é o sistema de perenial De alívio de pressão Então ele tem um bico mais simples Então ele não tem atrito aqui Não tem atrito Tem toda essa parte vazada Que eu preciso E tem o tamanho exato Correto? Ah, mas eu peguei esse banco Aqui também Esse banco é mais simples Também é vazado Só que ele não tem A sustentação no meio Ele faz isso Então uma coisa Que a gente tem que ficar muito atenta É com A vida útil da espuma Parece que está novinho Maior que 60 Mas ele não tem sustentação E o carrinho é pequeno Aí quando você vai montar Na sua bicicleta Você não tem regulagem Então por isso que é importante A gente tem aqui Uma variação de selins Eu tenho selins Que tem O banco mais fino E é o tamanho do carrinho Eu tenho mais ajuste E eu tenho os selins Que são mais confortáveis Com o carrinho Só que se eu comprar O selinho errado Às vezes não tem Essa posição aqui Daí eu fico sem opção De carrinho E isso é me gerador Aí eu venho procurando Fazer o bike fit E às vezes o problema Não está só no ajuste Já tocou Eu fiz o bike fit E o banco Cara, começou a doer Deu algum desconforto Deu alguma coisa de errado Então vai no bike fit Da sua região Procura, pede a orientação Vê como é que está Verifica a densidade da espuma Verifica a massa de baixo A base de sustentação Vê se o carrinho Não está torto Às vezes Você tem tudo isso O cara vai lá e troca o selinho Busca a orientação Para colocar na posição correta Mesmo o selinho top Ele vai te dar o desconforto Então o selinho correto A densidade correta E o posicionamento correto Valeu?